Nave do som, o xodó da massa regrinha Segura! É show! É sim, dente Segura aí, ó É a poderosa ao vivo aqui, ó Segura! Nave do som, o xodó da massa regrinha Isso é bonito! Isso é uma qualidade Aí, seu tarudo Rescindente É show! Vai graçando no clima Aí, Nizinho É a turma aqui na academia O novo ponte da cidade Nave do som, o xodó da massa regrinha Nobody, nobody, nobody Segura! Nobody, nobody Nobody likes to be like you Nobody, nobody Segura o clima aqui, ó Nobody, nobody Romandos DJ Phil, eu sou o mar É show! Segura! Grande meu chegado Raimundo Marley! Segura Raimundo! Esse indente, o cacó de salo! Tá na área! É pra agitar com a Poderosa aqui! Segura! E diz assim... Nave do som! Nave do som! É show! Academia do chope! No clima! Vai na onda e dança! O melão do mangueirão tocando! É o Denizete! É o Denizete! Within my heart, just I love you! Esse aí, o... É chegar do cacique Brau na área! Nave do som! O... Nobody! Showbord! Da raça regueira! DJ! DJ! Wilson Marley! Wilson Marley! Nobody likes to feel like you! Nobody! 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 Nobody!